Música Você é a estrela que ilumina Meu céu Meu céu Você está cada vez mais linda Meu doce mel Seus olhos brilham como um diamante É uma flor Queria ver você a todo instante Pra te chamar de amor Se eu ver alguém tocar seu corpo Dói meu coração Choro nos momentos Quando estou a sais De paixão Eu ainda não tive coragem De lhe dizer Que você nasceu pra mim Eu pra você Vem 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 ficar perto de mim Vem Vem Não deixe eu sofrer tanto assim Olha Vem ficar perto de mim Eu não mereço sofrer tanto assim Meu amor Se eu ver alguém tocar seu corpo Se eu ver alguém tocar seu corpo Dói meu coração Não deixe eu sofrer tanto assim Eu não deixe eu sofrer tanto assim Vem 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 Não deixe eu sofrer tanto assim Vem 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 Não deixe eu sofrer tanto assim Tanto assim Tanto assim